Sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre o Espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Começa agora na sua Rádio Rio de Janeiro o programa Conversando sobre Mediunidade. Queridos amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, meu nome é Deusa Nogueira. Estamos nós conversando sobre a mediunidade. E vamos continuar esse capítulo que a gente pretende encerrá-lo, não sei se hoje, mas a gente pretende encerrá-lo, que é sobre a aplicação moral e fruto do Espiritismo que está no Invisível de León Denis. E por que a gente pegar essa obra? Primeiro, que é uma obra clássica sobre mediunidade. E segundo, que a gente tem que começar a ver o que o fenômeno mediúnico, o que o contato com a mediunidade, o que o contato com a doutrina está fazendo na nossa vida em termos de diferencial. E às vezes não está fazendo muito, meus amigos, não é porque a gente não queira não, é porque a gente não sabe. E é nesse momento que a instrução vai nos ajudar, não é? Para não ficar o fenômeno pelo fenômeno, não ficar o fato pelo fato. Então nós vínhamos trazendo essa aplicação moral e fruto do Espiritismo, e ele falava do contato com os Espíritos nas reuniões, e a condição daquele que fizeram assassinos, expoliações, aqueles desvios da lei de Deus, que a gente às vezes faz durante a vida, não é? E aí ele fala desse quadro acusador, que na verdade é um quadro consciencial. E se há algo na consciência, não há como fugir. E os Espíritos chegavam com esses conflitos, e esses conflitos, com certeza, como a repercussão nas vidas futuras, não é? Que a criatura, que o Espírito vai ter. E aí ele coloca, mas sempre após essas reuniões, e a gente sabe que são reuniões que têm um peso emocional muito grande, não é? Que gera uma tensão, Erônimo de Praga, não é? Que é o guia da casa, ele via as consequências. E aí ele dava o ensino, que era a lei do destino e o caminho do arrependimento e da reparação abertos a todos. E a gente está vendo aí o trabalho do guia para quê? Para que os médiuns, para que o grupo que fazia parte daquela sessão não ficasse demasiadamente sobrecarregado com aquelas impressões, que são as impressões da dor, não é? Muitas vezes da revolta, essas impressões dolorosas. E aí a simples presença do guia, utilizando o magnetismo da palavra, abrandava toda aquela questão dolorosa que havia ali. E aí ele continua dizendo assim, estas descrições da recompensa ou das penas exercem ao longo do tempo uma influência sensível sobre o estado do espírito dos experimentadores. E a gente cansa de falar, meus amigos, a gente não cansa de falar, a gente fala sempre. quantas resoluções na nossa vida que a gente toma em função de quê? Da experiência mediúnica. Porque a gente sente na pele, não é? O quanto determinados sentimentos, o quanto determinados pensamentos trazem em termos de qualidade de vida para os espíritos. E aí quando a gente fala em qualidade de vida, a gente vê que muitos espíritos têm a vida comprometida por séculos, por causa de uma resolução. E aí a gente pergunta assim, é porque Deus quis? Não, tem a lei, não é? E na verdade, a criatura entra em processos. É de culpa, entra em processos depressivos, em processos depreciativos, quer dizer, a autoestima fica muito baixa em função de uma atitude. O eu não perdoei, não é? O eu achei que tinha que ser daquele jeito mesmo. Então, no contato com esses conteúdos, a nossa vida vai mudando. A nossa vida vai mudando. A gente fala assim, eu não quero que isso aconteça comigo, não. Então, a gente vai aprendendo a engolir cobra, lagarto, sapo, não é? A gente vai aumentando isso. E mais tarde até, como engolir? É inteiro, não é uma coisa boa? A gente vai buscando recursos para digerir essas mesmas situações. E isso tem sido, com toda certeza, meus amigos, um grande diferencial na nossa qualidade de vida. A gente sai daquela posição do querer ser bonzinho para ser bom, não é? Para eleger o bem, não é? Para eleger as atitudes de pacificação. O nosso olhar em relação à nossa própria vida vai mudando. E isso é um grande legado, com toda certeza, que o contato com o fenômeno espírita tem oferecido a todos nós. Mas aí a gente começa a perguntar por que é que é esse grande legado, não é? E por que isso tem servido para todos nós? Graças ao estudo. Porque se a gente não soubesse disso, simplesmente seria assim, meus amigos. A gente abraçaria a fenomenologia espírita, a gente abraçaria essa mesma fenomenologia. E aí ficaria como cumprimento de uma obrigação. Sem a gente perceber que aquela atividade mediúnica é uma ferramenta que a misericórdia divina nos oferece para a nossa reforma moral, não é? Então, a gente começa a ver a responsabilidade da gente viver, não é? Muda muito. E aí a gente vai submetendo, como diz o Leão Deni, os experimentadores. E aí vamos colocar, nos dias de hoje, o grupo mediúnico. Então, elas o levam, que essas experiências levam, a considerar a vida e suas responsabilidades sob um aspecto mais grave. A submeter mais estreitamente seus atos à regra austera do dever. Então, a gente começa a mudar o ponto de vista. E continua o nosso Leão Deni nos falando assim. Os nossos próximos, um pai, uma mãe, um irmão mais velho, que vem do além nos guiar, nos consolar, chamar a nossa atenção sobre as imperfeições da nossa natureza, nos fazer sentir a necessidade de nos reformar. Então, eu estou lembrando uma vez, e a gente aqui na rádio é uma grande família mesmo. Eu não tenho nenhum escrupulo em dividir certas experiências. Então, sabe aquelas questões que às vezes acontecem entre o casal, e aí você fala assim, não vai ficar assim. Eu sei que os seus amigos e ouvintes não passam isso, não. Só eu, como imperfeita, que passo. Então, não vai ficar assim. Isso merece uma resposta. E aí, de repente, meus amigos, eu percebi minha avó. E ela falava assim, cale a boca. E alguém vai dizer, mas tão imperativo assim, porque ela tem uma autoridade moral, sempre teve sobre mim, né? Se ela falasse assim, ah, minha querida netinha, né? Fique quieta. Era o tempo de eu responder. Mas esse cale a boca foi tão imperativo, que eu calei a boca mesmo, eu parei. Olha que coisa interessante. E aí, me ajudou. Me ajudou. E é interessante que esse momento, meus queridos, tem permeado a minha vida em várias situações. Todos nós, que temos assim a convivência, né? A gente convive. A gente é chamado, é convocado a situações desafiadoras. Muitas situações desafiadoras. E aí, se a gente, muitas vezes, não calar, a gente vai proporcionar o fermento da discórdia. A gente vai criar certas inimizades. A gente vai fechar certas portas. Que mais tarde, a gente querendo entrar, a gente não consegue. Eu sei que tem gente pensando assim. Mas Jesus falou que, se a gente possa falar sim, sim, não, não. Com certeza, Jesus nos alertou sobre essa necessidade. Agora, eu tenho que pensar como é que vai ser o meu sim e como é que vai ser o meu não. Será que o sim precisa ser meloso, uma concessão, uma, na verdade, uma omissão em termos do dever? É isso, é passar a mão na cabeça para que o dever não se cumpra. E será que o meu não, ele vai ter um caráter de exclusão, um caráter de agressividade em relação aos meus irmãos? Então, são pontos que a gente precisa parar, pensar e ponderar, né? Ficou até três peixes, né? Parar, pensar e ponderar. Para que as coisas se encaminhem de uma forma melhor. E aí, ele continua assim. Ao lado das exortações tocantes, daqueles que nos foram caros, parecem-nos bem frios os ensinamentos da sabedoria humana. Pois é, né? A gente tem a sabedoria humana nos orientando, nos dizendo uma série de coisas. Mas diante de um ente querido, né? Diante desse laço, dessa resposta afetiva, isso tem um peso muito grande na nossa vida emocional, na nossa vida moral. E continua, então, Leandrinha a falar. Nosso grupo estava sobre a proteção de dois espíritos elevados. Um, Jerônimo, nosso guia habitual, do qual falei mais acima. O outro, espírito feminino, cuja personalidade se disfarce e simulava sobre um vago pseudônimo de espírito azul, né? Porque Leandrinha, ele designa esse espírito assim, porque os médios o viam envolvido num véu azul. Era dotado de uma penetração maravilhosa. Ele lia no fundo dos corações, escutava as dobras mais escondidas e com um tato perfeito, com uma voz suave e penetrante, através de um médium em transe, ele nos ensinava a melhor nos conhecermos e nos indicava os meios de nos aperfeiçoarmos. Olha só, gente. Então, era um espírito, né, que tinha uma ligação, um trato direto com aquele grupo mediúnico, mas ele vinha falar o quê? Ele vinha ensinar o autoconhecimento, olha só, e o meio de se trabalhar. Então, essa questão do autoconhecimento e o meio de a gente se trabalhar é de espíritos que conhecem essa psicologia profunda, né? Lembramos do estudo muito bom que a gente tem de Joana de Andes com a nossa Miranda, que vai trazendo para nós esses meandros da nossa alma e vai nos ajudando a nos autoconhecermos, que é a base do nosso relacionamento com o outro, né? Se eu não me conheço, o meu relacionamento com o outro fica difícil e a nossa dificuldade nos relacionamentos ela está calcada nisso, na ausência do autoconhecimento. E ele vai, então, dizendo como é que esse espírito azul ele se comportava durante as reuniões. Mas a gente vai fazendo assim um intervalinho para dizer a você, meu irmão, a você, minha irmã, que chegou agora para escutar o programa Conversão sobre a Mediunidade, que nós estamos trabalhando a obra No Invisível de Leão Deni, é uma obra que fala sobre espiritismo e mediunidade e estamos no capítulo 11 que fala sobre a aplicação moral e os frutos do espiritismo. Então, a gente agora vai ver como é que esse espírito azul que é como Leão Deni designa esse companheiro, né, essa alma feminina que vem e que entende o psiquismo de cada um e que dá orientações agia. Olha só. Cada membro do grupo era, por sua vez, no decorrer das sessões, o objeto de sua atenção, de sua amabilidade e recebia os seus conselhos maternais. Quando o espírito azul incorporava, nós os reconhecíamos pelas primeiras palavras pronunciadas através das suaves inflexões de sua voz. Aguardávamos suas palavras e suas opiniões com real ansiedade. Então, alguns espíritos, eles se identificam logo na chegada pela saudação. Eu estou lembrando do Leão Deni, a gente tem, por exemplo, o Espírito Antônio de Aquino, um dos diretores da casa. Ele diz que o amor único de Deus inspire todas as almas para o bem. Temos o outro benfeitor espiritual que é um diretor espiritual da casa também, Baltazar. Ele fala pela graça infinita de Deus, paz, Baltazar, pela graça de Deus. E a gente sabe que os benfeitores, a própria saudação já é uma lição para a gente. Já é um momento de aprendizado para todos nós. Então, ele fala assim, é reconhecido, e aí as pessoas aguardavam a palavra porque sabiam que era desse bom espírito. E até porque os médios videntes o percebiam envolvido nesse véu azul, nessa suavidade do azul. E ele coloca assim, sua partida, quando o espírito ia embora, nos deixava sob uma impressão profunda, como se uma alma angélica tivesse planado sobre nós e nos tivesse penetrado com seus deflúvios. Essa ação educadora e moralizadora durou anos e seus resultados foram sensíveis. E aí a gente vai vendo, né, é o grupo mediúnico sério tendo sempre um espírito sério que vai ajudar na condução daquele grupo. Então o Jerônimo de Praga era uma orientação geral para o grupo, um espírito muito ligado a Leóndenis ao longo do tempo. Mas o espírito azul tinha aquela atenção particularizada com os médios, uma orientação para quê, gente? Para que os médios a cada momento pudessem se aperfeiçoar, trabalhar melhor. e esse trabalho mediúnico melhor não está só em relação à técnica da mediunidade, está também relacionado ao movimento da reforma moral, essa reforma moral, esse cuidado moral que vai fazendo com que a gente seja um intermediário cada vez mais fiel, cada vez melhor, para que a gente mereça a confiança dos espíritos elevados. e ele continua dizendo é preciso notar que a maioria dos homens são inconscientes dos seus defeitos. É verdade, né? E muitas vezes a gente até se aborrece com o outro porque o outro indica o nosso ponto frágil, a nossa zona nefráldica, porque na nossa questão tem aquela história da mochilinha, né? A gente vai andar em Vila Indiana, então a gente não olha a própria mochila, a gente olha a mochila do que está na frente. Então a gente quase sempre fala, né? Detona mesmo o outro, os defeitos do outro para a gente não ver o nosso. Mas quem está atrás de nós, quem nos segue, quem nos vê, percebe a nossa mochila, percebe a nossa imperfeição. E como a gente não vê, às vezes a gente discute, né? Muitas vezes a gente entra em conflito. A gente discute em conflito por quê? Pela ausência do autoconhecimento. Então é essa inconsciência em relação aos defeitos. Que se a gente tiver esses espíritos guias, tiver essa constância e essa vontade, a gente vai ser orientado. E a gente vê pelas experiências dos médiuns que relatam os seus conflitos, né? que relatam as suas dificuldades, a gente vai vendo por esses companheiros que sempre, gente, sempre, sempre, os guias chamam a atenção. E a gente, às vezes, acha até que é ruim, né? Puxa, como é que Emmanuel chamava a atenção de Chico Xavier? Como é que Joana de Andes chamava a atenção de Divaldo? Como é que o doutor Germa, no caso, né? Chamava a atenção de Altivo? Mas é porque a gente, muitas vezes, não vê os defeitos, mas os guias, esses amigos, vem, mas não é para nos colocar para baixo. É com essa ação moralizadora. É uma ação educativa, é uma ação moralizadora. Não é para que a gente desista. É para que a gente aproveite, se a gente pensar bem, isso é até um up, né? Isso é até um plus. Isso até é algo, vamos dizer assim, é um acréscimo para que a gente consiga aproveitar um tanto mais a nossa reencarnação de uma forma melhor, porque se a gente não olhar isso, a gente acaba não aproveitando a grande oportunidade reencarnatória, né? Então, eu vou voltar ao começo do parágrafo quando o Leandrini fala. É preciso notar que a maioria dos homens são inconscientes de seus defeitos. eles ignoram a si mesmos e acumulam faltas sobre faltas, sem isso se aperceberem. É, o nosso defeito é uma escadinha e aí os espíritos falam assim lindamente uma brecha, né? E aí a gente abre uma brecha e a partir dessa brecha como a lei de atração, como a afinidade, como a sintonia, a gente vai acumulando, a gente vai reforçando procedimentos, né? Palavras, pensamentos, atitudes altamente nefastas e quase sempre aquelas que nós reencarnamos para consertar, mas a gente não consegue consertar. E aí ele vem dizendo, né? As do Espírito Azul provocaram, na maioria de nós, sérias modificações, quer dizer, essas observações que foram feitas, então a maioria do grupo cresceu, né? E se modificou. E posso dizer que eu mesmo me beneficiei amplamente disso. E ele continua falando. Como tantos outros dos meus semelhantes, certos lados deploráveis do meu caráter me haviam escapado. Imagina Leandrinho falando isso, né? Às vezes, a força do pensamento se jorrava em mim em bruscas escapadas, em jatos rápidos, em expressões vivas, exageradas, que me causaram muito aborrecimento. Vamos lembrar que Leandrinho foi John Wycliffe, né? Um dos espíritos que trabalhou na reforma e que tinha um temperamento muito vigoroso, né? Era um excelente discursador e ele, inclusive, fazia assim, murais, né? Ironizando e até, assim, vamos dizer, colocando a questão das indulgências e foi um grande lutador pelas indulgências, né? E a gente sabe que o reformador, o reformista, né? É alguém quase sempre muito pressionado e pela pressão as ideias têm que ficar mais claras, muito claras em pouco tempo, em pouco tempo, né? E aí ele trazia ainda, como ele fala, esse pensamento muito ativo, né? As expressões muito vivas, exageradas, porque isso era uma característica da sua alma, mas isso causa muito aborrecimento, né? Às vezes até é precipitação, precipitação. E aí, quando os guias, esse espírito azul chama atenção sobre isso, né? Ele começou a se dominar, a impor silêncio aos impetuosos impulsos da sua própria natureza. E aí ele encerra esse trechinho dizendo, é assim que através da prática do espiritismo e das instruções dos espíritos elevados, o homem pode adquirir essa ciência preciosa da vida. E aí ele vai falar que ciência é essa, o domínio das emoções e das sensações, o domínio de si mesmo, essa arte profunda de se observar depois de comandar os impulsos secretos do seu ser. e aí a gente pode no momento de hoje, no dia de hoje, fazer uma reflexão. Quando eu estou lendo uma página, o evangelho, eu faço esse exercício de tentar adaptá-lo a mim mesmo? É muito comum no movimento espírita a leitura diária de um trechinho do evangelho. Será que eu leio só para saber, para tomar conhecimento, para decorar? Eu observo que aquele estudo serve para mim, gente. Ele serve para a minha vida. Hoje mesmo, de manhã cedinho, a gente lê o evangelho sequenciado, a gente leu a missão dos profetas. E a questão dos profetas são os médios. Então, a gente vai dizer, mas eu tenho uma missão? Posso não ter uma missão mesmo no sentido grandioso da palavra, mas no sentido pequeno, no sentido de tarefa, todos nós como médios temos tarefa. E a gente tem que ser sempre chamado a atenção sobre o cumprimento dessa tarefa, primeiro e segundo, sobre a natureza da tarefa. Qual é a natureza da tarefa? Qual é o papel do médium? E no segundo ponto, quanto ao cumprimento dessa tarefa, eu estou cumprindo? Eu estou prestando atenção? Então, são questões que a gente vai lendo lá o nosso trechinho do evangelho e vendo o que aquilo tem a ver para nós. E além do evangelho, eu costumo ler pela manhã a série Fonte Viva também, sequenciamente. O que aquela lição tem a ver com a minha vida? E durante o meu dia, eu ficar olhando, como é a minha influência no meio em que eu estou? É essa questão que Leandro dele vai falando que esse contato com os espíritos, ele faz, ele vai fazendo com que a gente se submeta mais estreitamente ou submeta mais estreitamente nossos atos à regra austera do dever. A gente vai tendo a consciência que não reencarnou de brincadeira. Que o trabalho com os espíritos junto a nós não é uma brincadeirinha, não é algo inconsequente. Há uma misericórdia, um desgaste de tempo, um gasto de fluido muito grande e a gente, como gratidão, deve aproveitar essa influência na construção do melhor, na nossa reforma moral e também na influência junto àqueles que passam pelo nosso caminho. Meditemos sobre isso, meus amigos. Muita paz! Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Programa Conversando sobre mediunidade.